O Tribunal de Contas dos Municípios promoveu uma sessão especial para a apresentação do balanço dos trabalhos realizados em 2018. O TCM promoveu parcerias com as Universidades Federais de Goiás e Brasília, Ministério Público, entre outras instituições. 28 auditores foram nomeados e o TCM realizou cursos de aperfeiçoamento para servidores das prefeituras e câmaras. O Tribunal produziu também pesquisas sobre obras e contratação de pessoal nos municípios. Para aproximar ainda mais os gestores, o TCM promoveu o oitavo encontro regional, encerrado com palestras de personalidades nacionais. Lançou ainda um livro para auxiliar os administradores. Investiu em tecnologia de informação e na estrutura física para atender melhor os judicionados. Durante o evento, foi apresentado um vídeo com os avanços do Tribunal. O Tribunal pôde, neste ano, experimentar uma nova fase, que é de reaproximação com os nossos judicionados, aproximação muito grande também com os demais órgãos e poderes. E isso fez com que o Tribunal pudesse, nesse período, desempenhar as suas atividades de forma bastante presente. Durante a solenidade, aconteceram culto, homenagem ao presidente Joaquim de Castro e a apresentação da harpista Aline Araújo. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.